Em alta, na liderança do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Libertadores, o Botafogo foi procurado pelo staff de Sérgio Ramos, Israel Madrid, PSG e Sevilha, para discutir uma possível transferência. A informação é do blog do Rafael Reis, no UOL, nesta terça-feira 11. Além do Botafogo, outros clubes brasileiros foram procurados neste segundo semestre de 2024, como Flamengo e Vasco. Os três cariocas, no entanto, optaram por não abrir negociação por conta do alto investimento que seria necessário para contratar o zagueiro espanhol de 38 anos, que está livre no mercado. Outro clube para o qual Sérgio Ramos foi oferecido foi o Corinthians, que ainda analisa a situação e estuda a possibilidade de negociação. E aí, torcedor do Fogão, você viu essa? Qual sua opinião sobre essa matéria? Me conta aí nos comentários, fique em paz, até a próxima.